Em Juiz de Fora, teve encontro com a Câmara dos Dirigentes Logistas. Na pauta, foram debatidas adequações para o programa Voe Minas. Fizemos, inclusive, quase 3 mil questionários nessas 18 cidades que hoje o programa atende. A pesquisa deu conta de que um conjunto de empresários, de turistas, de gente de classe médica, médicos, advogados, desejou o programa. Minas, conforme diz, é um estado maior que a França. Portanto, pensar Minas desenvolvida é primeiro pensar Minas integrada. Minas tem que interagir. O presidente da CDL acredita na importância da integração aérea de Juiz de Fora com as demais regiões do estado. É exatamente isso que nós precisamos. Não podemos abrir mão nunca de integrar o estado de Minas. O projeto é deles, mas a satisfação dele garantido, dele realizado também é nossa. Porque nós, como empresários, temos que parabenizar atitudes como essa. Quando o programa foi criado, os voos passavam sempre por Belo Horizonte. Mas hoje já existem trajetos que não dependem da capital. A base é a capital. Então, você parte da capital para Juiz de Fora e para o interior. O interior já começa a fazer tronco. Hoje, por exemplo, nós já temos voo de Ubar para Curvelo. Percebe? Então, nós temos voo ligando Viçosa a Muriá e Manibaçu. Então, essa é uma, digamos, é uma segunda etapa que já está sendo desenvolvida na interação interior-interior. O governo do estado investe R$ 800 mil por ano no programa, que contempla 18 cidades de Minas. A iniciativa foi inspirada na aviação regional dos Estados Unidos. A viagem de nosso governador nos Estados Unidos com o nosso presidente da academia, Marco Antônio Castelo Branco, ao estudar e pesquisar a aviação regional americana e mesmo outras experiências de Brasil e fora do Brasil, inclusive, em Europa, nós achamos por bem e mais do que isso, necessário implantar um programa dessa monta no estado de Minas Gerais, que nunca teve. Apesar de ter o desenvolvimento econômico regionalizado como objetivo, os voos são usados com diferentes propósitos. Já está comum pessoas idosas saírem lá do bairro de Quichonha para ver justamente, naturalmente, corretamente, fazer o seu tratamento de saúde na capital do estado. Então, esse também tem sido um nicho e um perfil de clientes da nossa carta. Além da CDL, o diretor também teve encontros com o prefeito Bruno Siqueira e com os vereadores de Juiz de Fora. Daqui ele segue para visitas em outras cidades da região. Amanhã também eu chego de manhã em Ubar para fazer essa mesma conversa com o prefeito, com os vereadores, o empresário local. Depois de manhã eu estou em Viçosa e depois eu estou em Ponte Nova, para exatamente fazer esse debate.